Se inscreva no canal Renecrodilo E entre em nosso Discord É isso, a estratégia é essa É feedar o cara e depois eu pego straight down, entendeu? Acho que o Loom me roubou, velho Nossa, eu tô away agora, viu? Proconqueror Não sei se vocês ouviram, duas deck Meu, esse chegou nele agora Meu Deus Seu moleque Meu Deus Olha o TP do Aranho e um sal Meu Deus O cara é o Lep, mano O cara jogando, velho Meu Deus do céu Tudo bem, tudo bem Eu acho que ele ganhou Ah, que isso? Pô, holy shit Apareceu na tua tela também? Ih, bugou Eu não consegui não Eu não consegui não Eu não consegui, sai, sai Cara, vocês viram esse style, mano? Eu não, 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 não Eu bugou muito Eu fiquei confuso também Dá pra fazer aquilo de propósito ou foi bug? Não foi bug, foi bug Bug do céu E aí, vocês tão com medo, rapaziada? Medo do pai? Ai, ai, ai Era brincadeira, mano Era brincadeira, era brincadeira, mano Mano, vai todo mundo morrer Que porra é essa, velho? Penta, 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 penta Vem pro penta, porra Quem roubar, mano Eu vou dar o cu se roubar, velho Muito fogado Mano, eu só fiz isso pra gastar uma onda Eu não botei fé que eu ia dar IK no cara, velho Caralho, os caras fumaram as barricadas, mano Tá louco, velho Nice, nice, fai Gnash, some graves Poof Ele demorou pra clicar em mim, né? Ele demorou Tô subindo aí em casa do JST lá Ó Cancelado Caralho Caralho, é o homem também? É os homens, né? Quer descer pra mim? Cara, eu critei É o critas, pô Nossa, critei 3 vezes seguidas, eu acho Ai, é foda, né, mano? Pera, 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 cadê? Vocês estão ligados, né? Ai! Vai babar, Zezé Nossa, a Oriana! Quem viu, viu, mano Meu Deus Quem viu a Oriana, mano? Não sei se vocês Viu, mano Existe? É o povo unido, jamais será vencido Ah, não são crianças unidas? As crianças também, né? Todas as galinhas, Isa Tem uma teoria aí na internet Que se juntar todas as galinhas do mundo Pra invadir o Brasil Cada pessoa vai ter que lutar contra 70 galinhas Você acha que consegue um V e 70? Isso, velho É? Caralho É, tem a teoria na internet, mano Se juntar todas as galinhas do mundo E tentar invadir o Brasil Cada brasileiro vai ter que lutar contra 70 galinhas Um V e 70 Não ganha nesse tempo Eu acho que eu não ganho não, velho Não ganha, não ganha, não ganha Tô 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 me costando pra matar ele Vou priorizar o B Meu Deus, vou sentar aqui Meu Deus do céu Nossa, eu não entendi nada Eu não entendi o que foi que o Didi fez Que isso Eu de dive, porra Caralho Mas aí que tá Você como o Darius É pra ser kaitinho Falar um negócio pra vocês Eu Caramba, mano Que deu medo, cara Mano Mano Eu já ia falar de um negócio que deu medo E essa E esse rosto do cão me deu mais medo ainda Cara, gente Eu sei Eu tento botar na minha mente Que é o ventilador Fazendo isso na porta ali, cara Mas não dá, cara Tô com medo dessa porta Agora Agora você vai e olha esse vídeo do Cami, cara Dá mais medo ainda Ai, meu Deus do céu, cara Eu vou embora, gente Não quero mais ficar em casa não Nem assistir vídeo com o Cami, cara Tchau 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 Não adianta ser Eu bato a pink aqui? Não precisa não, precisa não Se eu perder isso aqui eu... mano Perder por quê?